Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. Em Manchete, no seu jornal de hoje, temos a 27ª edição dos Galardões à Nossa Terra, onde foi feito um agradecimento ao talento, mérito e altruísmo do povo bracarense. Destaque também para a gala dos 100 anos do Gil Vicente, onde foram homenageados antigos atletas e também dirigentes do clube. E por último, o Festival da Cerveja em Braga, que arranca a 30 de maio, quer bater recorde de 30 mil visitantes. Hoje podem ainda receber o suplemento especial que dedicamos à 43ª edição da Rampa da Falperra, que arranca hoje. Foi este o Minuto Minho de hoje, mas não se esqueça que podem encontrar muito mais no Quiocho Reperto de Si, ou online, através das nossas redes sociais e em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado, tenham um ótimo dia! Legenda Adriana Zanotto